Homem foragido da justiça e com várias passagens pela polícia foi capturado e morto pela polícia durante troca de tiros. Ele resistiu à prisão, não obedeceu a ordem de se entregar e revidou com disparos de arma de fogo contra as guarnições das polícias. O suspeito, por nome Adilson, de 30 anos, tem mandado de prisão em aberto e era procurado pela justiça do Paraná pelo crime de tentativa de homicídio contra sua esposa e sogra. Desde a data do dia 4, a polícia vinha recebendo denúncias referentes a um cidadão, a um suspeito, que já estava tendo diversas passagens por violência doméstica, Lei Maria da Penha, como tentativa de homicídio também. Chegou a situação de dizer que ele estava usando documentos falsos para poder encobrir outros crimes em outras regiões. Situação em que foi feita a verificação e constatado que constava mandar de prisão para ele de uma tentativa de homicídio contra a ex-mulher e a ex-sogra no estado do Paraná. Ele também é acusado de praticar outros crimes em Mato Grosso, agressões contra mulheres, tentativas de homicídios e outros. Pesa sobre ele também as inúmeras vezes que conseguiu foragir da justiça e resistiu a prisões. A esposa dele também foi presa por estar obstruindo o serviço policial, uma vez que na tarde de ontem a guarnição estava chegando no local novamente para fazer a detenção dele e quem avisou ele para fugir foi ela. Ele viu que ela verificou a guarnição e gritou para ele fugir para o mato. De princípio ela já foi agredida por diversas vezes, inclusive com a de pedido o bebê. De princípio ela está grávida de mais ou menos três meses. Dessa vez, por meio de informações repassada à polícia, ele foi encontrado em uma fazenda na cidade de Nova Guarita. No momento da abordagem, ele foragiu para a região de Mato. Foi então montada uma operação para poder fazer a detenção do suspeito, que de princípio estaria em uma fazenda da região, desde o dia 4. A situação é que a guarnição chegou no local, o suspeito evadiu, posteriormente ainda teve um confronto com a guarnição, uma troca de tiro. Já na data do dia 5, tivemos apoio também na continuação da operação com a inteligência, a Agência Inteligente Resormal 15-CR, que também se fez presente no local, também tentando fazer a detenção do suspeito. E por fim, no final da tarde, foi solicitado o apoio do GAP, no grupo de apoio do 22º Batalhão, para estar auxiliando também nas buscas. O GAP chegou na região, fez mais ou menos o reconhecimento do local, e a nossa guarnição ficou lá na mata, aguardando o suspeito retornar para casa. E ao ser perseguido, ele tentou contra as guarnições, que revidou com disparos de arma de fogo, que atingiu o suspeito, que foi socorrido ainda com vida, mas que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Nessa situação, conseguimos lograr êxodo de localizar o suspeito, No entanto, ao fazer a verbalização com ele, foi percebido, verificado que ele estava armado, uma vez que, já de cara, ele começou a efetuar disparo contra a guarnição, que estava abrigada, conseguiu revidar a injusta agressão, vindo alvejar o suspeito. Foi feito o atendimento, prestado socorro para o suspeito e encaminhado ao hospital. Infelizmente, posteriormente, ele veio a óbito. É mais um trabalho que a gente tem, é só agradecer a população, novamente, só conseguimos chegar no suspeito, através da ajuda e colaboração de todos da sociedade.